Tô numa conversa muito importante, que é uma conversa que eu tenho com a Roberta, com a minha esposa, há alguns meses já. Minha esposa é nutricionista, ela fez nutrição depois, mais tarde na vida, e ela se formou uma excelente nutricionista. Pra mim, no que ela faz, ela é a melhor do Brasil, e não é porque é minha esposa, é porque ela é, naquilo que ela faz, ela é sensacional. Ela é uma profissional excelente. E a gente tava falando disso, por que as pessoas querem mudar, Igão? Você não pode mudar porque você não gosta de você. Você tem que mudar porque você gosta de você. Sim, exato. Toda vez que você lastreia o que é a razão da sua mudança por algo que te traz desafeto, o que você tá fazendo, na verdade, é você tá criando uma âncora que sempre vai te puxar pra baixo. Por quê? Porque toda vez que você vai melhorar, você vai lembrar daquilo que te chateia. Exato. Toda vez que você melhorar, você vai lembrar do que te chateia. Porque eu olhei, tipo, é uma foto minha de 2017. Eu falei, hoje, né? Eu falei assim, caralho, eu tava bonito pra caralho, magrinho. Aí, isso é uma motivação fora. Mas em 2017 eu tava como? Tô gordinho, hein? Eu já tava assim e eu não tava. Ó, você quer um exemplo de como é importante você ter esse raciocínio bem posicionado sobre você? É aquela história clássica, né? O menino termina com a menina e aí é aquele rompimento traumático. Aí a menina, ah, eu vou mostrar pra ele, porque ele, não sei o quê. E, cara, o cara tá vivendo a vida dele sendo feliz e a menina tá lá. Ih, meu, aumentou, tá treinando isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo cirurgia disso. Mudou a vida dela inteira, o cara tá... E quanto mais ela olha pro cara pra ver se ele tá prestando atenção nela, mais ela fica puta da vida. Por quê? Porque o cara não tá nem aí. O cara tá sendo feliz. Ou tá buscando a vida dele. Isso é o pior motivo que tem. E é aquela coisa, assim, de você falar... Outro dia eu tava falando com a Roberta sobre, ah, e a melhor versão, a melhor versão. Não tem uma melhor versão. Tem o que você tá afim de fazer. Tem aquilo que é a sua identidade. O que a gente fala pras pessoas, na verdade, é todos têm direito de buscar a sua identidade. Ou exercê-la plenamente. Ah, você não é um modelo de magreza, mas você se identifica com a forma que você é. Cara, beleza, bom pra você. Você não torna a vida das outras pessoas miseráveis com isso? Bom pra você. Agora, não adianta você ser um cara musculoso, que fica enchendo o saco de todo mundo mandando fazer dieta e treinar. Chato pra caramba, né? Também não adianta você ser um escroto que fica falando, Ah, e por que você tem que me gostar? Cara, quando eu vejo essa gente dessas afirmativas que tem, esses grupos... Cara, é um bando de gente que tá querendo o quê? Tá querendo que a sua admiração, só que ele mesmo não se admira. Ah, para com isso. Cretinice. Você só não pode ser escroto na sua vida. Você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser verde, você pode ser amarelo, você pode ser palmeirense, você pode ser corintiano, você pode ser forte, você pode ser fraco. Você tá feliz? Você não vai encher o saco de ninguém, porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Gente feliz segue com a própria vida. Então é isso que eu desejo. Eu desejo que as pessoas sejam felizes. Se você é feliz com 140 quilos, se você é gordinho, se você é musculoso, pra mim tá ótimo. A única coisa é que se você for com 140 quilos e doente, seja porque você é musculoso, porque você tá todo arrebentado de encher a cara de droga, seja porque você é gordinho, porque você tá todo arrebentado por causa de inflamação de obesidade, eu vou querer te tratar. Lógico. Por quê? Porque é isso a minha profissão. É isso que eu sei fazer. É cuidar das pessoas. E talvez você tenha que sair dos 140 quilos de músculo pra ir pra um 120. Mas meu amigo, pelo menos você vai viver pra aproveitar isso. E talvez você tenha que sair dos 140 de gordura pra 120. Mas meu amigo, se o que você mais gosta é comer, não é melhor você viver mais tempo pra comer mais? Porque pra mim é o que faz sentido. E outra, cara, eu adoro comer, velho. Eu não sou, ah, ah, vamos ficar fazendo dieta sem comer que nem um jagunço. Não vou, cara. Só que tudo tem uma medida do saudável. E quando você fica escravo de um comportamento, qualquer comportamento que seja, isso é ruim pra você. Porque você deixa de ter opção e a capacidade de decidir. Aí é ruim. Aí a coisa complica. Aí você não é uma pessoa disciplinada. Aí você é uma pessoa fanática. E o fanatismo, ele cobra seu preço. Pra você, pras pessoas que você ama, pras pessoas que te admiram. E às vezes nem pessoas próximas, mas que de alguma forma se afeiçoam a você e que acham que vão precisar ficar fanática pra nem pra chegar a algum lugar. E às vezes nem pessoas próximas, mas que de alguma forma se afeiçoam a você e que vão precisar ficar fanática pra chegar a algum lugar. E às vezes nem pessoas próximas, mas que de alguma forma se afeiçoam a você e que vão precisar ficar fanática pra chegar a algum lugar.